Tem que ter essa travinha aqui, ó. O ferro aqui do outro aqui que eu coloquei. Aqui, ó. Tem no canal essa travinha aqui travando parede. Aqui, ó. É legal que você quebra aqui o tijolinho. Porque esse arame, pra não ficar forçando aí, ó. Ó. Então aqui agora só apertou, ó. Apertou bastante, ó. Que vai colar bem a sua tábua e não vai abrir. Lembrando, coluna simples. Quer mais dica? Canal Zé Maria Lima. Vai lá. Espero você lá. Vamos que vamos. Um abraço. Fui. Tchau.